Música E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar um pouco sobre o Facebook Assim, vocês sabem que eu vou falar um pouco sobre a esclerose Mas também vou falar sobre a minha vida Porque né, esse canal aqui eu vou gostar de tudo Se não me conhece, prazer, meu nome é Natália Se você ainda não é inscrito no meu canal Se inscreve aqui embaixo nesse botãozinho vermelho Dá um like no meu vídeo pra eu saber se você gostou desse vídeo E pra eu fazer muitos e muitos, 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 muitos vídeos pra vocês E também ativa o sininho que tem aqui embaixo Porque aí você vai receber a notificação Na hora que eu mandar o vídeo, você vai chegar no seu celular de visão Tá bom? Não esquece Então, vamos pro vídeo Então galera, hoje eu vim falar sobre o Facebook Muita gente ama essa rede social Eu não sou muito chegada nela não, sabe? Eu prefiro o WhatsApp, Twitter, Instagram Eu sou viciada no Instagram Inclusive você pode me seguir lá Meu Instagram é esse aqui, ó Que tá aqui Vai lá e me segue pra gente papear E pra eu receber novos seguidores E pra mandar um coraçãozinho bem lindo pra você Então Eu vim falar sobre coisas que me irritam no Facebook Eu garanto que eu também irrito você Porque é umas coisas muito chatas Meu Deus do céu Eu não tenho paciência pra ficar no Facebook Tipo, eu entro, posto algumas coisinhas e saio Não tenho paciência pra ficar Meu Deus, minha mãe fica o dia inteiro no Facebook E eu entro 15 minutos e saio Primeira coisa que me irritam no Facebook Sites que inventam Gente Sites que inventam matérias Meu Deus do céu O que que é isso? Esses dias Essa semana inteira Tava toda hora postando Gente compartilhando um site que nem é conhecido Esses sites clandestinos Sei lá o que eles fazem da vida E ficam postando matérias mentirosas Eu odeio isso Meu Deus do céu Essa semana inteira ficaram postando que o Marcelo Rezende morreu Gente, eu fiquei desesperada Fui caçar notícia do Marcelo Rezende Corta pra mim Corta pra mim Gente, sério Eu fiquei chocada Eu falei, não acredito que ele morreu Meu Deus do céu Fiquei desesperada Entrei no Instagram dele Ele tinha postado um vídeo há 20 minutos atrás Como que o cara morreu? Eu odeio isso Aí esses dias eu tava lá no meu Facebook Aí uma pessoa compartilhou uma matéria de um site falando que a Eliana tinha perdido o bebê Meu Deus Eu amo a Eliana Eu amo demais a Eliana Vocês não tem noção Ela era a minha preferida entre Xuxa, Angélica e Eliana Aí quando eu li aquilo eu fiquei uma tristeza, sabe? Quase que eu chorei Depois eu fui ver Era mentira, cara Pra que fazer isso? Não compartilhem matérias mentirosas Eu odeio Segunda coisa que eu odeio no Facebook Gente, sério Eu odeio aquelas pessoas que ficam postando tudo o que elas estão fazendo Gente, Facebook é uma rede social, não um diário Eu não preciso saber o que você tá fazendo, o que você tá comendo, o que você tá lendo, o que você tá ouvindo Pelo amor de Deus, o que você tá sentindo? Eu quero lá saber, você não é uma novela pra eu poder te acompanhar? Eu quero saber o que você tá fazendo Terceira coisa que eu odeio no Facebook Gente, eu odeio aquelas pessoas que ficam mandando aquelas imagenzinhas de bom dia, boa noite, boa tarde no chat Gente, sério Para Isso já deu Não tem mais essa moda Acabou Vamos parar com essa corrente, com essas palhaçadas Não gosto Para Por favor Quarta coisa que eu odeio no Facebook Eu odeio aquelas correntes que todo mundo fica compartilhando Se você ama a Deus, compartilha Gente, eu não preciso compartilhar a bosta do negócio lá no Facebook Pra dizer se eu amo Jesus, que eu amo Deus Gente, sério Isso é ridículo E fica um monte de gente ainda compartilhando Tipo, pra dar certeza que ela ama a Deus Gente, sério Para Quinta coisa que eu odeio no Facebook Eu odeio gente que compartilha vídeos de pessoas batendo em crianças e animais Sério Eu tenho pavor, vontade de trocar a cara da pessoa E cara, a minha mãe sempre fica me chamando Filha, vem ver o vídeo da mulher batendo na filha Gente, sério Não me chama pra ver essas coisas Não me chama Eu odeio Dá vontade de dar um bloco dentro da cara da pessoa Pelo amor de Deus Não me chama E não compartilhem essas coisas porque é ruim É ruim de assistir Eu odeio Então, por favor Parem Então, gente Essas foram as coisas que eu mais odeio no Facebook Garanto que você também odeia uma delas Então, se você também não gosta de uma dessas coisas que eu comentei aqui Comenta aqui embaixo nos comentários E que eu quero saber o que vocês também não suportam no Facebook Um beijo E até o próximo vídeo